Salve galera do Youtube, eu sou o Luski, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vamos lá meu parceiro que hoje eu tô no suco do ódio, querido, no suco, tá ligado? E eu vou explicar porque, vocês estão vendo já ali que nós temos uma Caitlyn Caitlyn que é midi, tá trolando e agora foi pro boot, isso é maravilhoso, tá ligado? Isso é maravilhoso, se você soubesse o tanto de faridinha que eu perdi essa semana Por causa dessa desgraça de Caitlyn midi, maluco, vocês não tem noção, tá ligado? Vocês não tem noção dessa merda E tudo porque esses idiotas do carai aí, do inferno, fica criando essas matchups podre, mano, podre Essa horaquinha top, é não sei quem top, não sei quem midi, filha de uma... Antes de vocês fizerem essas merda de matchup troll, mano, de pick troll Ao menos avise esse caralho Que... É uma vez ou outra, mano, tu grava 30 partidas pra sair uma gameplay de pick troll? Boa, pô Boa, rapaziada Uhul, esse daqui deu bom Ah, vai tomar no teu cu Pelo amor de Deus, mano, o cara tá com a Caitlyn No midi Que faz um rebanho de retardado Enfia a porra da Caitlyn midi E foda com a soloqueira e todo mundo por causa desses idiotas Tá ligado? Mano, pensa no ódio que eu tô desses bichos, velho Pensa no ódio, eu só tô perdendo por causa desses retardados Eu nem ligo mais, eu vi que aí dentro de midi eu já jogo foda-se Igual essa parte daqui, eu vou jogar, tô nem aí Tô nem aí, por causa desses idiotas, mano Agora, quando botou Cenazinha top contra o pai Foi amassado Foi destruído Arregaçado Por quê? Só funciona contra quem é ruim, guerreiro Só funciona contra quem é ruim Olha lá, bonecano que só corre Na mão contra quem sabe Vai passar fome Vai ser amassado igual foi amassado contra eu Porra Quis inventar pick troll E não se deu Mata aí esse caralho Tá ligado? Como eu tava dizendo pra vocês, galerinha Tá foda, mano Tá foda Vai fazer pick troll? Faz igual eu, mano Não avisa no começo do vídeo, galerinha Aqui é metade específica Aqui é uma ocasião Aqui é um fato Em questão Não é qualquer partida que você vai fazer essa merda e vai dar bom, não Tá ligado? É crucial fazer o básico e deixar isso avisado Por quê? Porque senão o rebanho de retardado Que acha que tem noção de jogo Que é os deuses da solo kill Os deuses da gameplay diferenciada Vai iniciar a porra de uma partida E vai ferrar o time inteiro Por quê? Porque é ruim Tá ligado? Porque nenhum básico do controle de wave de farm tem Mas acho que Ah, não Eu vi fulano fazer aquele tremido Eu vou fazer aquele tremido Vai tomar no cu Eu sei que vocês não estão acostumados a me ver xingar, mano Só em live Mas, cara Tá foda, mano Tá foda Outro dia eu caí com uma soroca top, maluco O Diogo me joga pra jungle E o infeliz joga uma soroca top Dendo que vai curar todo mundo Cura o teu Que ódio dessas mulas, mano Que ódio Desses idiotas que ficam fazendo A porra desses piques Ah, não É porque se você fizer igual isso Ah, mano Vai se ferrar bonito, cara Vai se ferrar bem legalzinho E para de fazer essas merda, pô Tá ligado? Para de fazer essas merda Por que? Você só tá ferrando um com a gameplay dos outros, pô Tá gerando conteúdo Beleza Mas os outros que se fode Tá ligado? Os caras não entendem que Que se fizer uma Matchup de merda Dessa, mano Matchup de merda Ok? E ó, eu vou fazer Que ele te mide Vai ferrar uma penca de elo, maluco Por quê? Porque os caras não tem a mesma noção Básica E necessária Tá ligado? Para fazer dar certo Primeiro que a galera joga duo Ai, eu vou jogar um duo Claro que com duo Qualquer merda que você cagar Funciona Qualquer bosta que tu bota duo Dá bom, mano Tá ligado? Porque você tem um duo Para jogar E gente que joga solo kill É prejudicado Por causa da turma dos batutinha Por causa dessa panelinha de merda Que insiste em ferrar A vida de quem joga solo kill Olha, eu vou fazer Eu vou fazer porque vai dar bom Eu vou fazer porque Porque Eu vou criar um meta Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara Larga a mão de fazer esse caralho E cria um conteúdo Diferenciado Sem precisar trolar Meio mundo de ranqueada, porra Contra mim Foi uma cena top O que é resultado? Amassado Obliterado E destruído Tá ligado? Quer criar matchup? Pra mim eu queria matchup Com uma porra que é da rota Ah não Vou botar aqui Bota um Bota um veigar Tá ligado? Bota personagem que faz mid Que é esquecido Traz um champion Que ninguém usa nessa porra Aí ganha moral Aí eu Assino embaixo Agora Trazer esses pedaços de merda De outra lane Que já é ruim na lane, mano Pra ser ruim E outra lane Vai tomar no cu No mínimo Vai se ferrar Vai se ferrar Bonito Ai mano Hoje eu tô puto Foi 4 derrotas Por causa de caralho Que é de mid E uma merda De soraca top Maluco Galera Eu até entendo Que é criação de conteúdo Parabenizo Conteúdo top Pra caralho Mas mano Galera que assiste Precisa aprender Criação de conteúdo É pra youtube Mano É pra youtube Ranqueada É outros 500 Maluco Tá ligado Solo kill Ainda mais Pelo amor de deus Ali é de duo PT full Não pra solo que Maluco Não pra solo que Ai vem Ai não Eu tô jogando mais Pega uma partida Aleatória Encaixa a gameplay Ai Cabe morrendo Pega uma partida Aleatória Pega a desgrama Da partida Aleatória Encaixa uma gameplay Boa Os caras arranquiam Na solo Que é isso Botou uma partida Deu só Opa Ai tá o sinal Ai Ai é que eu vou Jogar Deu certo Cara Deu certo Deu certo Que ódio Morri Gate 0 todos Só isso Só taiga Só vou digitar isso Ai meu deus Como eu tava dizendo Galerinha Dá sorte De fazer uma gameplay Boa Tá ligado E com isso Acredita que Catley Mid Realmente é bom Deixando a desgrama Do time Ser um mago Ou um AP assassino Que realmente Vai impactar No jogo Tá ligado Galera Esquece os fundamentos Básicos Pra ganhar Uma solo kill Entendeu Como eu tava dizendo O básico Pra ganhar Uma solo kill É o que Você vai precisar De um dano mágico Um tanque No mínimo Um off tanque Um carry Um suporte Bonzinho Tá ligado Normalmente um tanque No suporte Mano Tem a composição Certa Pra que você Tenha um jogo Mais clean E ainda mais No Drift Mano Só de você Fazer uma composição Certa Você já tem 99% De chance De ganhar o jogo Porque a maioria É mula Tá ligado A maioria é mula Não sabe O noção básica Mas não Os retardado Tem que ver O pique De Claytling Top De Claytling Top E vou De Claytling Mid E vou botar Mid E vou Fazer Essa hora que é top Porque cura Cura o teu Olha maluco Ai que ódio Mano Vocês tem que entender Os caras jogador PT full Não é caralho de solo kill Não Nem solo kill É amassado Igual eu peguei Amassei Porra Pelo amor de Deus E aí Bom é isso Gostou likes Não Quem vai Que tem medo Vai pro inferno Não é caralho de solo Não é caralho de solo Não é caralho de solo